Tudo de bom pra você! Que prazer a partir de agora estarmos juntos aqui no Fox Sports, a casa da Libertadores, na mítica La Bombonera, para uma final antecipada, uma semifinal gigantesca de Libertadores da América. Frente a frente, dois dos maiores times do futebol mundial. Simplesmente envolvida nessa semifinal, nove Libertadores da América. Venceu mais do que perdeu na Bombonera e começou! Essa semifinal de bola é do Vilha. Tocou pro Carlitos, pro Vilha, dedo da área, ele bate pro gol e ela não entra, ela não entra, ela toca na trave. Deixe arrepiado o torcedor do Peixe! Mais uma história da Libertadores e no Maraca. E aqui vem o Vilha, hein? Ele é enjoado, ele manda a bola pro meio da área, fecha bem ali a defesa do Santos. Você jogou, e lá vem o Marinho! Olha o Marinho aí, minimizinho aleatório! Toca, volta pro Soteldo, ele pode desequilibrar, Pituca! Vamos lá, Peixão da Vila! Mas aqui, vem o Vilha, hein? E ele tenta direto pra cima, não tem medo de cara feia! Sobrou pro Marinho, do jeito que veio ele... Olha o Lucas, Zirigdum, passou bonito, cruzou, mandou na área, desvia... Soteldo tocou pro Caio Jorge, que devolveu pro Marinho, que vai mandar o minimizinho pro gol! Aleatório, mas o Andrada tava ligado! Litos! Ih, mas tem confusão ali na barreira! Pra variar, fechou o tempo, Simão! Pois é, o jogo tava calmo! E o Gustavo Mel vai contar pra gente daqui a pouquinho detalhes dessa história aí... É pro Sálvio, com perigo! Olha o Boca aí, ele manda pro gol! Gol! E o Santos tem o John pra fechar a porta e mandar pra linha de fundo! Pode dar caldo bom pro Peixe, Felipe e Jonathan, é agora, entrou na área, bateu pro gol, Andrada e espalma! O Lucas Braga pedia no meio... Bem, avançou, bateu pro gol, olha a sobra, atenção, o chute do Sandri! Ele demonstrou muita personalidade, muito futebol contra o Grêmio... Também o Fabra, olha o lançamento pra área, sobrou! É agora, Marinho! Bateu pro gol, mas não pegou em cheio, Marinho! Não pegou do jeito que queria! E a tensão com o Tevez, hein? Todo cuidado é pouco com Carlitos Tevez! Ufa, torcedor do Peixe! Ele levou, bateu de cu... Braga aí! Agora vai, galera do Peixe! Lucas Braga bate de longe! O Marinho partiu! Lá vem ele! O Alisson toca! Não foi na medida pro Marinho! Opa! Opa! O Marinho caiu na área e o árbitro tá apontando o pênalti! É pênalti! O Roberto Tobar apontando ali pra marca... Do Carlos Simão, pênalti! Ih, não deu não, hein? Fechado com o Simão nessa, achei que foi pênalti, hein? E olha o Cardona! Cardona manda pro gol! O João!